Este é o segundo vídeo da série Odontologia do Sono. Hoje iremos falar sobre a síndrome da apneia obstrutiva do sono. Um estudo epidemiológico realizado na cidade de São Paulo demonstrou que 32% da população da cidade é portadora da síndrome da apneia obstrutiva do sono. Ou seja, é uma prevalência muito alta, então é um problema que nós devemos preocupar. E o que vem a ser a síndrome da apneia obstrutiva do sono? É um distúrbio respiratório caracterizado pela obstrução parcial ou total das vias aéreas superiores, levando a despertar. A pessoa tem que acordar para respirar. E isso vai provocar a fragmentação do sono. Na realidade, ela não acorda, não fica em vigília. Ela só superficializa o sono. Ou seja, ela não consegue aprofundar nas fases importantes do sono, onde muita coisa acontece. Restauração, produção de hormônios. E quais as consequências? A pessoa, às vezes, nem sabe que ela tem a síndrome da apneia. Porque, às vezes, ela dorme com uma quantidade suficiente. Mas o sono não é de qualidade. Às vezes, quem relata o problema é o parceiro. Porque o paciente, geralmente, ele tem um ronco. E, às vezes, bloqueio da respiração. E o parceiro percebe. E para o paciente, ele acorda com a boca seca. Às vezes, ele acorda com dor de cabeça, que pode durar duas horas, mais ou menos. Ele acorda cansado, com sensação que não dormiu, com sono não restaurador. E um dos problemas mais prevalentes também é a sonolência excessiva diurna. O paciente fica o tempo todo cansado. E ele acha assim, ah, eu durmo bem. Eu durmo em qualquer lugar. Eu escoro no sofá e eu durmo. E acha que é vantagem. Mas não, ele pode estar com alguma patologia do sono. Que está tirando esse sono e dando essa sensação de sono não reparador. E como a gente faz o diagnóstico dessa doença? O diagnóstico é feito pela polisonografia, que vai estudar o sono da pessoa. Vai quantificar, vai ver a eficiência do sono e a severidade, se o paciente for portador da síndrome da apneia. E é baseada nessa severidade é que vão ser propostos os tratamentos. Eu sou a Cláudia Machado e esse foi o segundo vídeo da série Odontologia do Sono. Se você tiver alguma dúvida sobre o que foi falado, você pode escrever nos comentários. O próximo vídeo continuaremos falando sobre a síndrome da apneia do sono. Aguardo você lá!